Olá, bom dia! Celebração do Dia Internacional da Mulher Negra Latina e Caribenha ressalta a importância de políticas públicas para a promoção da igualdade racial. O Ministério da Saúde vai orientar grávidas e puérperas imunizadas com a primeira dose da vacina da AstraZeneca. E uma reportagem sobre os investimentos do governo federal nos atletas brasileiros que estão em Tóquio. Terça-feira, 27 de julho de 2021, já estamos no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O Ministério da Saúde lançou novas orientações para grávidas e puérperas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca. Este grupo deve completar a imunização com vacina de outros laboratórios. Todas as mulheres com mais de 18 anos que estejam grávidas ou tenham dado à luz até 45 dias devem se vacinar contra a Covid-19. A orientação é do Ministério da Saúde, que lançou uma campanha de conscientização. Mesmo com a vacina, use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados. Brasil unido por uma pátria vacinada. A recomendação é que as gestantes e puérperas que tomaram a vacina da AstraZeneca na primeira dose recebam um imunizante de outro laboratório na segunda dose. De preferência, a vacina da Pfizer. Nós fizemos uma pequena alteração em relação à vacina da gestante para permitir que aquelas gestantes que usaram a AstraZeneca possam fazer uma aplicação da segunda dose com a da Pfizer. Essa decisão foi tomada com o suporte da Câmara Técnica de Especialistas, que apoia o PNI. O intercâmbio de vacinas de diferentes laboratórios continua vetado para o público em geral. E, se acontecer, será tratado como erro vacinal e o caso deverá ser notificado. Continua em análise no Ministério da Saúde a necessidade de uma terceira dose de qualquer imunizante. Neste momento, a maior preocupação das autoridades em saúde é com a variante Delta do novo coronavírus. Nós já temos mais de 100 casos dessa variante no nosso território e uma das medidas que vem sendo utilizadas por nós prevendo isso foi a vacinação na faixa de fronteira e na linha de fronteira. Esta semana, o Ministério da Saúde envia mais vacinas aos estados. Até no máximo, quarta-feira, todas devem ser normalizadas. Mais de 12 milhões de doses serão entregues. Olha, pessoal, 12 milhões de doses é muita dose de vacina. Momento Saúde Vamos ver como estão os números da vacinação pelo país? Olha, até agora o Ministério da Saúde distribuiu 164.478.404 doses de vacinas aos estados e distrito federal. Foram aplicadas 134.539.613 doses. 96.504.257 pessoas tomaram a primeira dose e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina ou dose única ultrapassa 38.035.000. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos celebrou o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha e destacou as políticas públicas desenvolvidas para a promoção da igualdade racial. Apresentações culturais e depoimentos de mulheres marcaram as celebrações do Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha na sede do Ministério em Brasília. Comemorado em 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha foi instituído em 1992. Há 29 anos, cerca de 400 mulheres se reuniram na República Dominicana para debater sobre suas demandas políticas. Dados do IBGE mostram que em 2018, no Brasil, 68,6% dos cargos gerenciais eram ocupados por brancos e 29,9% por pretos ou pardos. Também em 2018, do total de pessoas abaixo da linha de pobreza no país, 32,9% eram pretas ou pardas e 15,4% brancas. Pretos ou pardos também são mais atingidos pela violência. Em 2020, de acordo com o Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA, a cada duas horas, uma mulher foi assassinada no Brasil, totalizando 4.519 vítimas. Dessas, 68% são mulheres negras. Nós estamos gritando, mulher, os negros têm capacidade de ocupar qualquer espaço e a mulher negra também. No evento, algumas políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade étnico-racial no Brasil, com enfoque especial nas mulheres, foram lembradas. Através da educação, com o projeto Igualdade Racial das Escolas, que é um projeto nacional, através da saúde, para trabalhar a promoção da equidade de saúde voltada para mulheres negras, mulheres albinas e as mulheres quiambosas e indígenas dos 28 segmentos do povo e das comunidades tradicionais. A Operação Samaúma, coordenada pelo Conselho da Amazônia Legal, segue no combate ao desmatamento ilegal em várias regiões do país até agosto. Já foram aplicadas multas no valor aproximado de R$ 2,4 milhões. Foram apreendidos mais de 720 metros cúbicos de madeira ilegal, além de apreensões de armas, munições e equipamentos utilizados para esse desmatamento ilegal. O setor da construção deve crescer 4% este ano. A estimativa é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E o mercado financeiro aumentou a estimativa para o crescimento da economia brasileira, de acordo com o boletim Focus desta semana, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central. Esses são os assuntos do comentário de Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o boletim Focus do Banco Central, que foi divulgado ontem, na segunda-feira. Desse boletim, nós podemos extrair dois grandes vetores. Por um lado, nós temos um grande otimismo no mercado em relação à capacidade da economia brasileira a se recuperar, onde a projeção de crescimento do PIB, que era de 5,27%, agora chegou a 5,29%, ou seja, quase 5,3%. Por outro lado, o mercado tem uma outra vertente menos otimista em relação à capacidade das autoridades monetárias de lidarem com a inflação. De fato, a expectativa inflacionária dos analistas de mercado, que era em torno de 6,31% na semana passada, agora já chegou a 6,56%, ou seja, quase 6,6% é a expectativa dos analistas de mercado para este ano em termos de IPCA. Como consequência disso, os analistas também estão prevendo um crescimento da taxa Selic, que eles mesmos haviam estimado essa taxa Selic para chegar a 6,75% até o final do ano, e agora já estão projetando um crescimento dessa taxa para 7%. Por outro lado, temos boas notícias do setor privado. A indústria de construção civil revisou a sua projeção de crescimento e chegou agora a 4% de retomada até o final do ano, contra um declínio de 2,8% no ano passado. Essas informações que nós tínhamos para os senhores hoje, continuem conosco, que tenham um ótimo dia. O nível de chuvas no Brasil este ano é o pior em nove décadas, mas segundo o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, não há risco de desabastecimento. Veja a entrevista no programa A Voz do Brasil. Estamos importando energia de países vizinhos quando é necessário, aumentando a oferta de usinas que estão sem contrato, permitindo que elas possam ofertar mais energia no sistema. Também facilitamos a oferta de importação e estamos também com uma série de medidas visando a flexibilização e a redução de vazões em usinas importantes. Para quê? Para armazenar mais água nos reservatórios de cabeceira. E com isso temos um montante, um volume suficiente para propiciar segurança até o final do período seco. E o ministro do Turismo, Gilson Machado, foi o convidado do programa Sem Censura aqui da TV Brasil. Segundo ele, o setor está entre os mais importantes para a retomada da economia brasileira. Vamos ver. O setor de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia de covid-19. Mas Gilson Machado Filho acredita que com o avanço da vacinação e os protocolos de higiene e segurança que toda a cadeia agora precisa seguir, o turismo logo voltará a crescer. A retomada, eu não tenho dúvida, que vai ser enorme. Até porque nós temos um turismo interno fortíssimo, em torno de 11 milhões de turistas que viajam para o exterior e agora estão viajando dentro do Brasil, fora os 90 milhões de brasileiros que já viajavam aqui dentro e agora estão mais intensamente. O plano principal é a gente fidelizar esse turista brasileiro que ia para o exterior, deixava 19 bilhões de dólares no exterior e esse pessoal ficar aqui dentro. Uma das campanhas do Ministério do Turismo para estimular o turismo interno é a viagem pelo Brasil. Gilson Machado Filho contou que, de acordo com o Google Internacional, em 2019, antes da pandemia, a cada 100 pesquisas por viagens no mundo, 10 eram por turismo de natureza. Agora são 24. O país da gente é um país maravilhoso. Lançamos essa campanha agora, que vai ser uma tendência no mundo pós-pandemia, é o turismo por ambientes abertos. O ministro lembrou que as férias e as festas de fim de ano de 2020 fizeram com que 85% da malha aérea se recuperasse e que a ocupação de hotéis chegasse a 92%. Para ele, o fim de 2021 não será diferente. A gente já tem uma reestruturação do turismo depois de setembro, com os reveiões sendo marcados já, com os eventos de final do ano. No Brasil todo, eu acho que nós não teremos dúvida que nós vamos sim ter carnaval para o ano. Em sua participação no programa, Gilson Machado Filho afirmou que não é possível dissociar o turismo do meio ambiente preservado. Lembrou que o país oferece diversas opções para o setor, como turismo náutico, gastronômico, e pontuou que, com investimentos, o turismo pode ser tão importante para a nossa economia quanto o agronegócio. Nosso país é maravilhoso, o nosso país tem a solução dele passando pelo turismo. O turismo tem condição de ser tão importante na matriz econômica como o agronegócio. Com investimentos do governo federal, a delegação do Brasil em Tóquio bateu recorde de competidores. São recursos das loterias caixa, que só nesse primeiro semestre chegou a quase 600 milhões de reais ao esporte brasileiro. 150 milhões de reais, dinheiro que dá para parar de trabalhar e contar com uma bela aposentadoria, além de realizar muitos desejos. O sonho de ganhar na loteria movimenta muita gente a entrar na fila e fazer o jogo. Mas não é só quem acerta os números que ganha com a aposta. Do valor total do dinheiro arrecadado pela loteria, uma parte é destinada ao esporte. O governo federal repassa os recursos por meio do Bolsa Atleta e das leis de incentivo. Com isso, se consolida como o maior patrocinador do esporte olímpico e paralímpico no país e ajuda a trazer medalhas para o Brasil. Em 2020, o total de repasse das loterias para o esporte brasileiro passou dos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Desses recursos, 456 milhões de reais foram destinados aos comitês olímpico e paralímpico. E só no primeiro semestre de 2021, o repasse foi de quase 586 milhões de reais, sendo que cerca de 218 milhões foram para os comitês olímpico e paralímpico. Além de alimentar os sonhos dos apostadores, as loterias caixas são fonte de segurança, principalmente para os 302 atletas da delegação brasileira em Tóquio. Esportistas de alto rendimento que se dedicam aos treinos com tranquilidade, para representar bem o país e conquistar um lugar no pódio. A gente pode se concentrar no treinamento, tudo aquilo que a gente vai enfrentar de desafio pela frente, então é muito importante, é uma preocupação a menos, né? E olha, o Brasil conquistou hoje mais duas medalhas nos Jogos Olímpicos. A primeira foi na natação com o Fernando Schaeffer, que ganhou medalha de bronze nos 200 mestres livres, e a segunda foi de ouro no surf com o Ítalo Ferreira, o primeiro ouro do Brasil em Tóquio. A gente fica por aqui, até amanhã, tchau, tchau! Música 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 Música